Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal. Mostrar como que fazer para os bichinhos não estragar a muda da abóbora. Eu moro na região sul, quem é da região norte não tem esse problema com deada. Mas para antecipar um pouco a safra da abóbora, para produzir alguns pés de abóbora, eu plantei essas abóboras em caixinhas de leite, fazem duas semanas, ok? Então para o bichinho não comer, eu coloquei os copinhos em cima aqui, certo? E dentro eu coloquei a semente da abóbora, algumas sementes, botei sementes novas, né? Porque alguns pés falharam, né? Ali, ó, começando a germinar, na verdade. Então daí os bichinhos não comem, ó. Aqui tem mais um germinando, ok? Ó, certo? Então agora, aí eu deixo ele dar uma crescidinha aqui e daí ele vai para o solo. Ó, as mudinhas protegidas dos insetos. Ano passado eu tive que fazer isso com todos eles, né? Inscreva-se no canal, né? Dê o like, ative o sino de notificação, ok? Pessoal, abraço a todos do canal. Até a próxima. Tchau.